Por andar em caminhos escuros, Onde há puros espinhos sofrer, Por querer escolher, dei-me a mim de coração, E fui meu, fui só meu, não de Deus. Eu quero paz, onde há paz, Digam, pois quero encontrar, Pois tudo isso que eu fiz, não me valeu, Onde posso achar? Muitas flores fizeram no mundo, Um arco-íris em cores nascer. Eu olhei e gostei, Me entreguei ao seu prazer, E fui meu, fui só meu, não de Deus. Eu quero paz, onde há paz, Digam, pois quero encontrar, Pois tudo isso que eu fiz, Não me valeu, Onde posso achar? Hoje ando em caminhos seguros, Pois meus passos são puros em mim. Por querer, por amar, Veio a mim e deu-me a mão, Não sou meu, não sou meu, Sou de Deus. Eu tenho paz, achei a paz, Posso dizer, pois encontrei, Eu nada fiz, Mas ele fez, Isso valeu, Você pode achar, Em Jesus. Senhor Jesusem. Aqui está o que vai?